Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para o canal e hoje a gente vai estar fazendo um filezinho de peito de frango a um molho branco, de um jeito bem fácil e simples de fazer. Ignora esses gritinhos que é o meu bebê que está assistindo ali o vôlei ali, tá bom? Vamos lá. Aqui eu já estou com o peito de frango, ele está cortado, limpo, tá certo? Aqui eu tenho uma colher de amido de milho, vou temperar esse peito de frango a gosto, tá bom? Vou colocar um pouco de pimenta-do-reino ralada, sal a gosto e um pouquinho de tempero completo, só um pouco mesmo. Pronto. Um pouco de colorau para dar uma cozinha no nosso peito quando estiver passando. Vou temperar ele assim. Agora vamos para o fogo, que eu vou dourar esse peito para a gente poder estar fazendo molho branco. Bom, meus amores, aqui nessa frigideira eu vou colocar um pouco só de óleo, só um pouco mesmo. Vocês podem estar usando óleo ou azeite. Porém o azeite está mais caro do que um fígado humano, não tem nem condições. Agora vamos botar aqui o peito de frango para ele dar uma dourada. Vocês podem estar preparando a gosto, tá bom? Pronto, meus amores, o cilé de vocês. Pronto, eu vou deixar aqui dar uma dourada, aí eu volto com vocês para finalizar o vídeo e vou mostrar como é que eu vou fazer o meu molho branco. Vamos lá, né? Agora eu vou virar aqui o frango, para a gente ver. Ó, eu quero que ele fique assim, dourado assim do lado. Já dourou um lado, né? Agora eu vou botar para dourar o outro. Pronto. Pronto, eles já viram todos. Vou deixar aqui dourar esse outro lado, aí eu volto com vocês. Bom, meus amores, aqui o frango já está pronto. Vou reservar ele aqui na mesma vasilha que ele estava. Eu temperei ele. Na mesma frigideira, onde eu assei o frango, eu vou fazer o molho branco. O fogo está baixo. Está cheio de fogo. Vou reservar aqui. Primeiro, eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga. Você pode usar manteiga ou margarina. Trezentos de alho. Eu coloquei trezentos de alho. Por quê? Porque eles são pequenos. E uma colher de sopa de amido de milho. Você pode usar o amido de milho ou a farinha de trigo. Vamos deixar aqui sujear um pouco essa farinha. Para não ficar com o gostinho de couro. Não vai ficar empelotado, tá bom? Vou deixar aqui mais ou menos três minutos. Para cozinhar a farinha. Depois que a gente deixou aqui a farinha cozinhar, vou colocar 200 ml de leite. Vou aqui deixar soltar todo o sabor. Para ficar no leite. Olha só, meus amores, como é que está ficando o nosso creme. É só você fazer na frigideira para soltar todo o sabor que fica coladinha nela. Aí o nosso molho branco fica assim. Está ficando já no ponto. Olha só, o molho branco já foi finalizado. Ele está com essa corzinha assim, por causa do alho. Quantos minutos ficou no fogo? Ficou mais ou menos cinco minutos. Cinco minutos. Eu mexendo ele, sempre mexendo, tá bom? Olha só como ele fica. Agora vamos mergulhar o nosso filé de frango no molho. Vou colocar tudo assim e vou espalhando. Vocês podem fazer da quantidade que vocês quiserem, tá bom? De molho. Olha só, vou fazer assim. O meu fogo, ele está ligado, mas está baixo, tá bom? O nosso cheiro aqui está muito bom. Para finalizar a nossa receita, o nordestino, como sempre, faz o quê? Joga o coentro em cima. Olha só isso. Para dar mais sabor. É a gosto, tá, meus amores? Vocês podem estar colocando coentro ou salsinha. Agora eu vou desligar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixando o joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.